Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falamos um pouco mais sobre as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Criado a imagem de Deus, chamado a conhecer e amar o seu Criador, o ser humano procura Deus e descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento do seu Criador. Esses caminhos são chamados provas da existência de Deus, mas não são provas no sentido das ciências naturais, provas matemáticas. Elas são argumentos que para muitos são convincentes, são argumentos convergentes, sem dúvida, e muitos chegam à fé através dessa reflexão. Outros simplesmente descartam cada uma dessas provas. De qualquer maneira, elas foram desenvolvidas, sobretudo, por Santo Tomás de Aquino, que procura mostrar que, a partir das mudanças permanentes das coisas, se pode chegar a um primeiro motor imóvel. A partir da ordem da criação, se pode chegar àquele que ordenou, que deu ordem a todo o universo. A partir da beleza das criaturas, se pode chegar à beleza incriada. E, sobretudo, a partir da consciência humana, da abertura humana à verdade, à beleza, ao senso moral, ao certo, ao errado, à sua liberdade, o ser humano se interroga sobre a existência de Deus. E nós havíamos chegado ao parágrafo número 34. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. De fato, nós sabemos que a nossa vida passa. Nós sabemos que não temos neste mundo morada permanente. Como algumas passagens bíblicas falam de maneira muito realista, alguns chegam aos 80, poucos passam disso. O mais, boa parte dos anos, são sofrimentos, são trabalhos, são lutas. O mundo também passa, o mundo também muda, de modo que o mundo e o próprio ser humano atestam que não têm em si mesmos nem a sua origem e nem o seu fim último. Nós participamos do ser em si, do ser de Deus. Este, sim, é sem origem e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade, que é a causa primeira e fim último de tudo. E Santo Tomás de Acrino acrescenta princípio, causa primeira e fim último de tudo, a que todos chamam de Deus. É isso para Santo Tomás de Acrino, o conceito, digamos assim, de Deus. A causa primeira e o fim último de todas as coisas. Vamos ver que existem definições, naturalmente, muito mais existenciais, seja para a fé, seja para o próprio Deus. Deus é aquilo a que a pessoa se agarra como razão última da sua própria existência. Inclusive, daí surgem os ídolos. Quando eu coloco a razão última da minha existência numa criatura, que passa a assumir para a minha vida o papel de Deus, aquela criatura passa a ser um ídolo, não o Deus verdadeiro. Chegamos, então, ao parágrafo número 35. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. É isso que o catecismo tem procurado mostrar ao longo de todo esse capítulo. O ser humano é capaz de Deus. O infinito cabe em nós, o eterno cabe em nós, sem que nós nos desintegremos. Nós somos templos da própria trindade, nós somos templos do Espírito Santo. As nossas faculdades, ou seja, a nossa inteligência, a nossa liberdade, a nossa vontade, elas nos tornam capazes de reconhecer a existência de um Deus pessoal. Não de uma energia cósmica apenas, não de uma força invisível e misteriosa, mas de alguém que se coloca diante de nós como um outro eu. Porém, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis se revelar ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então vejam, aqui o nosso catecismo já começa a acenar para uma realidade fundamental, sobre a qual nós refletiremos bastante longamente em programas posteriores, que é a realidade da revelação. O ser humano pode chegar ao conhecimento de Deus como princípio e fim último das coisas, a partir da razão natural. No entanto, para entrar na intimidade de Deus, Deus quis se revelar, vir ao nosso encontro e nos dar a graça de poder acolher esta revelação na fé. Agora, essas provas da existência de Deus, provas sempre entre aspas, esses argumentos em favor da existência de Deus, eles podem, certamente, dispor à pessoa a fé. não são ainda causas da fé, mas podem dispor à pessoa a fé que é dom de Deus e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. assim, o nosso catecismo termina mais uma série de parágrafos, falando das vias de acesso ao conhecimento de Deus. Agora, o nosso catecismo começa um novo bloco intitulado O Conhecimento de Deus Segundo a Igreja. E aí nós estamos no parágrafo número 36, em que o nosso catecismo cita o Conselho Ecumênico Vaticano I. Então, aqui, o nosso texto, lá do século XIX, vai dizer A nossa Santa Igreja, nossa Mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem essa capacidade, diz o catecismo, o ser humano não poderia acolher a revelação de Deus. O ser humano tem essa capacidade por ter sido criado à imagem de Deus. Aqui, nós temos uma citação da Dei Verbum, agora do Conselho Vaticano II. A Dei Verbum é a Constituição Dogmática sobre a Palavra de Deus. Então, o que o nosso catecismo quer dizer em tudo isso? A Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim último de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz da razão humana a partir das coisas criadas. Ou seja, o magistério da Igreja, os bispos reunidos em concílio, vão assumir os esforços feitos por Santo Tomás de Aquino e outros mais. Santo Anselmo, por exemplo, tem um famoso argumento chamado argumento ontológico, em que diz que Deus é aquilo do qual não se pode pensar nada maior. E a partir dessa mesma afirmativa, ele chega à conclusão de que Deus deve existir. Esses esforços todos são acolhidos pelo magistério como uma possibilidade da própria razão humana. conhecer, pela luz natural, a existência de Deus a partir das coisas criadas. Naturalmente, ainda estamos apenas no início da caminhada. Queremos pedir que o Espírito Santo abra o nosso coração, nossa mente, para que a nossa adesão seja de coração e de mente. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL